Ainda você tá falando de Excel? É a verdade, é matemática, né? Ih, tem pistola. É só pistola. Já vi que é parkour de novo, né, moleque? Não, 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 isso aqui é meu nome. Ele é tipo... Nossa, tem 12. Então, ele é labirinto, labirinto. Ah, agora é bio. Isso aqui pro cara que campero é uma delícia. O cara só fica escorado na parede esperando alguém aparecer. Eu acho isso uma palhaçada. E é de time. Na verdade, isso aqui era pra ser cada um por si. Saca? Tá doido. É, pô. Não ia sobrar nenhum. Eu acho que era mesmo. Era pra ser cada um por si. Se fosse cada um por si, ia achar já os caras. Ia achar, né? É mais fácil, né? Aham. Eita, já começaram. Peguei o Teddy aqui. Começou a matar. Pô, eles mataram o Teddy por quê, pô? O Teddy é mó gente boa. Ah, doido. Alisson, coisa feia, Alisson. Você tá coisa feia, mano. Coisa feia. Eu não entrei não, doido. O que foi, pô? O cara tá ali pegando cover ali, mano. Tô aqui, ó só. Aí é maldade, isso aí. É maldade. Aqui tem cara que os ouvidos atentos. Eu escutei arma recarregando. Tô atirando aí pra chamar atenção, ó. Vocês estão estudando o tiro? Ah, mas já? Eita, porra. Aqui não tem saída. Nossa senhora. Caralho, eu vi. Eu tô prestando mais atenção no áudio do que na parada ali. Beleza. GG. Caraca, um pouquinho confuso esse. Complicates. É. Nossa, tem um cara aqui que parece que o Duque... Ixi, matei o Excel. Vocês vão ficar sem anotação. Ah, o louco. Mas sim, velho. Mata o nosso cara, não. Como assim, você tampou esse tiro na cara de Duque, Maurício? Só sugou um pouco. Só sugou um pouco o tiro. Meu irmão, o cara tomou um tião na cara, velho. Ficou até envergado pra esquerda. Caralho, pra mim, pô, só sugou um pouquinho. Cadê os caras aqui? Cadê os caras aqui? Cadê? 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 Você tá tentando ir na coronhada, velho? Claro, pô. Eu não tenho aqui o controle. Eu não tenho controle, pô. Pra mirar demora um ano. Opa, opa. Tiro, tiro, tiro. Mas e aí, ô, louco. Cadê? 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 Alguém que tava por aqui, assim, ó. O Meliante tava por aqui. Cadê você, Meliante? Eu tô prestando atenção no áudio, velho. Cadê você, Meliante? Vamos ficar falando, então, galera, pra ele não ouvir. Não, aí é covardia. É, eu acabou de ir ali, igual ali. O cara já deu um corde de girene louco. Mano, o Alisson tá pulverizando os caras, velho. Mano, eu tô assistindo alguém andando aqui perto de mim. Tem alguém perto de mim aqui. Com certeza. Sou eu, moleque. Sou eu, tô te vendo. Ai, 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 ai. Que isso? Morri. Caraca, agora que você morreu, eu ganhei assistência na sua morte. Ah, tem um do meu time, AFK, mano. Vizinho de que eu tô aí, mano, te matar. Nossa, agora deu ruim. Ixi, agora deu ruim. Caralho. Bó, Alisson, Bó, Alisson, Bó, Alisson. Pô, vou mandar junto, Alisson, vou mandar junto, vou mandar junto. Ixi. Nossa, Alisson. Meu, ah, você tá com a pistolinha. Eu tinha pegado a pistolinha, não sei por que eu pico com a 12 na mão. É, a de matar de pistola é mais fácil, mano. Uhum. Eu acho que foi porque eu pus fácil. Vamos mandar junto, vamos mandar junto, vamos mandar junto. Vem, segue aí, Jodufra. Calma, anda. Pera aí. Calma, calma, calma. É 10 minutos, é 10 minutos? É. Jodufra. Cadê o... 10 minutos de tensão. Aqui, ó, pronto, pronto. Excel, tá aqui, tá nós três juntos. Eu, Jodufra e Excel. Falta eu. Ah, o Ars revelou todo mundo. Revelou? Sim. Pra mim não apareceu, não. É só pra ele revelou. É, eu tô mandando que nem uma equipe louca aqui, ó. Doido. Caralho. Vocês tão andando junto? Tão me andando junto aqui, ó. Tem três aqui. Me abandonou mesmo, hein? Que isso, hein? Tô mandando junto aqui. Meus três times aqui. Mas eu não tô nem com o Alisson, nem com o Teco, não, pô. É, os caras me abandonou. Então como você tá andando junto? A gente... Sincronização aqui, pô. Sincronização, entendeu? Eu tô andando junto. Tá aí, o Jodufra e o Excel, entendeu? Animal, para de atirar à toa, Ted. Ó. Caraca, velho. É muito ruim. Ó. Entrando num lugar que nem tem que sair daqui. É muito grande, velho. Eu acho que tinha que ser coisa nessa. Cada um possível. Ai, boa. Matamos o Ted. Caraca, que... E, pô. Você andar junto aí. Caixão e vela preta pro inimigo, viu? Andar junto? É, tem que andar junto. Vim... Ó, o Teco aqui, ó. Nossa, agora deu ruim pra vocês demais. Tá a gangue toda junto. Tá a gangue toda aqui, ó. Cadê o outro? Vem, vem, andem. Vamos andar junto aqui. Pre-kill, pre-kill. Ah, mano. Na moral, velho. Tô entrando num lugar aqui, mó sinistro. Eu entro num lugar aqui, não aparece ninguém, né? Tô indo pelos passos. Tô indo pelos passos. 7.1. 14.2. 14.2. 21.3. Cadê o outro lá? Deixa eu ficar aqui, ó. Bora. Ih, o Excel tá doido aqui, ó. Vai lá, Excel. Caraca, o time aqui, o time aqui entendeu de boa, velho, ó. O que é pra fazer? Ixi, aqui tá fechado. Fechado? Tá fechado, tá fechado. Ah. Tá difícil encontrar esses caras, hein? Tá complicado, mano. Olha isso. Muito difícil, velho. E eu tô andando mais pelo centro do mata-mata, tá ligado? Eu também tô. Ó, escutei tiro. Ele tá aqui. Ai! Ah, como assim, você não morreu, velho? Tomou dois tiros no pescoço, velho. Vem, Alex. Vem, Alex. Isso aqui, ó. Todo mundo ajuda aqui, ó. Aí, ó. Olha pra trás, olha pra trás. Olha pra trás, olha pra trás, Alex. Olha pra trás, olha pra trás. Olha. Ai, caramba. Meu time tá tretando e eu tô preso. Olha aí, tá vindo aí. Todo mundo junto aí, Alex. Caraca, velho. Todo mundo entendeu o recado. Todo mundo entendeu, pô. Meu time tretando e eu tô preso nesse labirinto. Não consigo nem chegar a pé. Boa de call. Não, mano. Mataram aí, call. Caraca, o time entendeu. Deu recado só. Todo mundo aqui, ó. Só de boa na lagoa. Suba tranquilo nas mamilos. Nas mamilotas. Ó, aqui, ó. Nossa. Nossa senhora. Ai, caramba. Tava sem vida já, velho. Ah, levei dois, levei dois, levei dois. Nossa. Caramba, mano. Que susto. O foda aqui do meu time que tem comunicação aqui é só eu, velho. Mas ninguém. Você tá sozinho mesmo. Caramba. Meu duvido. Pô, tem muito ruim de dor. Não tem nem como eu combinar uma estratégia com o meu time. Eita, desirando. Não tô longe, velho. Esse daqui é pra poder achar. Pra poder achar. Caraca, velho. Todo lugar aqui não tem saída, velho. Ó, achei o Excel. Tu achou o Excel? Pera aí, eu tô indo pra um de vocês. Eu e o Geodufra aqui, nós matamos dois aqui. Quem? Geodufra. Aqui, Geodufra. Eu acho que é Geodufra, né, não? É Geodufra Rafa. Rafa, eu vou chamar só de Rafa. Alguém morreu. Aqui, ó. Sim. Tem por aqui. Ah, tem gente aqui, ó. Nossa, maldita. Ah, que isso? Tem outra aqui, ó. Eu tava escutando os passos, só que eu achei que você tava do outro lado. Ah, velho. Eu tava com a merda aqui, mano. Não consegui matar. Caramba, caramba, caramba. Meu amigo, velho. Que mata-mata tenso, doido. Epo, isso aí, realmente, tem que só mesmo escutar bacana sem o fone, entendeu? Ixi, agora eu tô sozinho aqui, isolado, mano. Eu tô só escutando o tiro, tô agonhado aqui. Ai, velho. Todo lugar que eu meto não tem saída, mano. Que agonia que me dá isso. E a pessoa, se você fosse na vida real, tá andando assim? Eu ia chegar a todo, velho. O ET passou aqui agora. Ô, caralho. Eu peguei o Geodufra aqui. Ai, que bosta, velho. É, o mestre mandou aí, ô, Teco. Tu que tá... Ixi, pera aí, caminha errado. Todo lugar aqui é caminho errado, velho. Todo lugar é caminho errado. Verdade. Tu aguentando mais ver pra ir de preto com verde. Aí, Teco, tô atrás de você, mano. Opa. Cadê? Aqui, ó. Ixi, tem um outro cara que... A foda é achar... Teve um cara que se perdeu, acho que é outro... Acho que é o Alex. Vem, Alex, vem aqui, ó. É, vai, 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 vai. Aqui que dá pra fazer, moleque, ó. Não sei se aqui vai dar, mas, ó. Ah, ali não dá, não. Então, cita que ele... Ó, tá o time todo junto, ó. Tá o time todo junto aqui, ó. Deles? Não, o nosso, nosso, nosso. Deles também. Deles tão junto? É, vamos, vamos aqui, ó. Vamos juntar aqui, ó. O outro foi embora ali, ó. Deles foi doido, o Excel. Nossa senhora. Não arrisca não, Alex, não arrisca. Consegui um gerar, só. Passei. Tem que ser bem devagarinho. Ah, não, eu vou ouvir, foi. Ai! Mano, que parada chata, velho. Olha que paceta, velho, que caceta. Vem, Teco, vem, Teco, vem, vem. Calma aí, Alex, calma aí, Alex. Dura o que é 10 segundos, velho. Ah, me pegaram ainda aqui, velho. Nossa, velho, uma... Ai, pô, na minha vida, tirou outro bicho. Caramba, acabou, velho. Olha, se seu time veio em todo ali, ele ia morrer, velho. Nossa. Não, mas... É, mas escuta, atrás de vocês tem dois vindo. Era só eu, o Alisson e o Teco. Atrás de vocês tava em todo mundo. Nossa, mano, que mandamento assim. Se fosse cada um possível ali, ia ser mais da hora, tá ligado? Você não queria ter tido mais kill. Bebe. 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 Deta blei e o Teco. Vamos. 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 Vocês. Bye.